Meus amigos, a incoerência nossa, não sei como é que Deus suporta, porque a gente fala cada bobeira, e muitas vezes, irmão, Deus não ouviu a minha oração, eu orei sério e não quis me responder. Será que aconteceu isso mesmo? O Salmo 94, versículo 9, fala assim, aquele que fez o ouvido não ouvirá? Que algo perfeito que nós temos aqui, tem gente então que tem o ouvido tão afinado que você fala assim, mas meu Deus, que perfeição, ele é muito mais perfeito do que isso, e o que fumou o olho não verá? Ele vê tudo, meu irmão, nas mínimas coisas, ele quer ver você, quer ouvir você, veja essa pessoa que ele ouviu, o que ela recebeu. O que você sofria, Maria Pereira? Eu estava com um problema aqui, me de coluna, que eu estava andando e escorando dentro de casa, e um caroço aqui muito grande. E como é que você chegou aqui hoje andando? Ah, eu vim andando devagarinho, segurando assim, devagarinho. E agora, como é que você está? Ô Glória, agora eu estou... Então vai mostrando para nós aí. É quase inacreditável, né? Vamos orar agora? Ô Pai querido, como somos incoerentes. O Senhor fez o ouvido, essa perfeição que nos dá, ó Deus, certeza do que foi falado, do que aconteceu ao nosso lado. E Deus, e do olho, a gente vê tudo, ó Deus, mas o Senhor vê muito mais que o Senhor fez o olho. Ô Pai, ajuda-nos a te conhecer melhor. Eu vou abençoar essa pessoa. Seja abençoada de Deus, em nome de Jesus. Deus, e do olho, a gente vê muito mais que o Senhor 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 vê muito mais